Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no texto de Atos, capítulo 2, livro de Atos, capítulo 2, do verso 22 ao verso 36. Atos 2, do verso 22 ao verso 36. Nosso tema, o título desta mensagem, quem é Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está a minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos aqui humildemente diante da Tua presença, pedindo ao Senhor que edifique os nossos corações na exposição da Tua palavra. É assim que oramos. Amém. Queridos, quem é Jesus para você? Parece uma pergunta simples de se responder, mas, quando perguntamos a algumas pessoas, elas usam uns termos meio genéricos, né? Ah, Jesus é tudo para mim. E se você for aprofundar a pergunta e fala assim, que tudo é esse? E ela vai ficar um pouco sem reação, porque não conhece o seu Senhor, como diz, conhecer tão a fundo assim, como ela acha que conhece. A palavra do Senhor aqui, queridos, expõe sobre o Senhor Jesus. Pedro está fazendo aqui um discurso falando sobre o Senhor Jesus. Ele não está dando aqui todas as características de Jesus, mas nós vamos observar algumas daqui a pouquinho. Estamos aqui, queridos, no início do livro dos Atos dos Apóstolos, ou o que nós podemos também chamar de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos e da sua igreja. Nós estamos aqui, queridos, vendo Lucas registrando alguns acontecimentos e relatando isso a Teófilo, para que ele fosse fortalecido na sua fé. Assim como ele fez no Evangelho que ele escreveu, e ele também transmitiu isso a Teófilo, para que Teófilo conhecesse ali tudo o que Jesus fez, como ele nasceu, como ele viveu, como ele morreu. Então, agora, Lucas registra esses atos para mostrar como que o Senhor Jesus ainda atua no meio da igreja, mesmo depois de Assunto aos Céus. Com isso, Lucas registra aqui as últimas palavras de Jesus. Se você for lá no capítulo 1 de Atos, você vai ver isso. E era necessário que os seus discípulos agora permanecessem em Jerusalém, até que a profecia de Joel se cumprisse. E essa profecia se cumpre. Está relatado logo no início do capítulo 2. E agora, isso mostra que, chegando no Espírito Santo, a igreja agora precisa fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Em seu discurso, agora, Pedro expõe e explica que esse acontecimento, essa profecia, agora estava concluída uma parte dela, mas ainda também estaria para se concluir outra parte. No meio do sermão de Pedro, ele ensina sobre quem é Jesus e o que ele fez e o que também fizeram com ele. E aqui eu gostaria de tirar algumas lições para a nossa vida, para que nós entendamos quem é Jesus. Ele começa aqui, queridos, falando que Jesus, a primeira coisa que ele fala, logo no verso 22, que Jesus é a restauração prometida, é o renovo prometido. Jesus é o renovo prometido. E ele mostra que, através do seu ministério, através da sua encarnação, através do seu ministério, através da sua morte, Jesus mostra que ele é essa restauração prometida. No verso 22, Pedro dá as credenciais de Cristo, falando assim, Jesus, o Nazareno, ele começa com essa expressão, e não é porque Jesus morou um tempo em Nazaré, isso aqui está relacionado com a profecia de Isaías, lá no capítulo 11, no verso 1, dizendo que haveria o renovo. E Jesus é esse renovo, o rebento da família de Gessé, de Gessé que vem ali, e ele mesmo, depois, quando ele relata aqui o Salmo 16, ele vai falar sobre isso, o descendente de Davi. Jesus é esse renovo que foi propagado por quase todos os profetas, todos os profetas, eles vinham com juízo para os ímpios, os pagãos, ele falava sobre o castigo para o seu povo, muitas vezes também havia relatos de castigo, mas ele sempre também falou sobre a restauração. Essa restauração prometida é o próprio Senhor Jesus. É ele que viria para transformar, para trazer consolo, para trazer tempos de restauração. Pedro também diz que ele era varão aprovado por Deus. Continuando o verso 22 diz, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Jesus é aquele do qual as Escrituras falam que é o homem justo, que é relatado como o cidadão dos céus do Salmo 15. O homem justo que está lá também no Salmo 1. Jesus é aquele que em seu espírito não havia dolo, como diz o Salmo 32. Jesus é aquele que nunca praticou injustiça, como Isaías relatou no capítulo 53. Jesus é este varão aprovado por Deus. Era deste homem que agora Pedro estava falando. É esse nome que Pedro estava pregando, porque ele mesmo depois, mais para frente, fala que não há outro nome que seja pregado do qual os homens sejam salvos. somente Jesus. Este é o nome. Este é o homem. Pelo ministério de Jesus, e ele vai, no verso 22, ele vai continuar falando, diante de vós, perdão, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. pelo ministério de Jesus, pelos seus sinais, pelos prodígios do qual ele fez. Era evidente que Jesus era aquele do qual os profetas haviam falado. E agora, tudo estava se cumprindo. O próprio Senhor Jesus, quando vai consolar o coração de João Batista, João Batista é preso, Herodes manda prendê-lo, e agora, João Batista, naquele momento de sofrimento, manda alguém perguntar ao Senhor Jesus, é o Senhor mesmo, ou a gente tem que esperar o outro? Aí o Senhor Jesus vai lá e fala para aquele rapaz voltar a João e falar assim, os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os paralíticos e coxos estão andando, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Isso, queridos, são palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 35, verso 5 e verso 6, e uma parte também de Isaías 61. Ele usa aquilo que os profetas disseram sobre o renovo, sobre a restauração, para consolar e encorajar João Batista. Pedro, com toda a ousadia e também com toda a intrepidez que o Espírito Santo havia colocado em seu coração. Faz agora uma acusação aos judeus, mas sem deixar de mostrar a soberania de Deus. Observe o verso 23, dizendo, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Mas ele também não deixa de acusar, mostrando a responsabilidade humana. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos. era plano de Deus que tudo aquilo acontecesse a Jesus. O próprio Senhor Jesus sabia que o plano da redenção, ele havia encarnado para este momento. Desde a queda do homem, Deus havia anunciado este plano da redenção. E ele sempre incluiu o derramamento de sangue. Lá em Hebreus capítulo 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário que Jesus viesse. E ele veio para este propósito. Por isso, Pedro fala primeiro do plano de Deus, dizendo que tudo aquilo estava determinado pelo próprio Deus. Quando voltamos para o Evangelho de João, quando Jesus, no capítulo 10, lá nos versos 17 e 18, ele ali expõe que ninguém tira a vida dele, ele espontaneamente a dá. É isso que ele expõe lá. Quando ele fala que ele é o bom pastor, ele logo em seguida fala que ele, ninguém tira a sua vida, mas ele espontaneamente a dá. Ele sabia que deveria se cumprir todo o desígnio de Deus, desde o princípio. Mas isso não isenta os judeus do seu pecado. A responsabilidade humana está sobre os judeus e Pedro enfatiza isso quando fala abertamente, vós o mataste-os, crucificando por mão de nipos. Até mesmo os meios são designados por Deus. Os meios são designados. Deus não é somente o Deus dos fins, Deus também é Deus dos meios. Mas isso não significa que o homem não é responsável pelos seus pecados, pelos seus atos. E isso nós vemos claramente aqui nesse texto. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como a soberania de Deus e a responsabilidade humana funcionam, muitas vezes nós não conseguimos compreender com a nossa mente limitada. É bem verdade. É difícil a compreensão. Muitas vezes vemos pessoas dando muita ênfase à soberania de Deus e parece que o homem é quase que uma marionete. Muitas vezes vemos as pessoas dando muita ênfase à responsabilidade humana e parece que Deus não é tão soberano assim. Mas a palavra do Senhor nos ensina que as duas coisas estão presentes e elas não são avessas. Elas não são avessas. Elas não andam em contradição. Elas também não andam paralelas porque paralelo vai seguir junto mas nunca vai se encontrar. Elas andam entrelaçadas. Pedro em seu discurso mostra que até mesmo o julgamento e a morte do Senhor Jesus conforme aconteceu estava dentro dos propósitos dentro do seu plano cumprindo assim o que havia sido dito em todo o Antigo Testamento pelos salmos pelos profetas pela lei. Convido você a abrir voltar algumas folhas da sua Bíblia no Evangelho de Lucas no capítulo 24 e a partir do verso 44 ele vai dizer assim a seguir Jesus lhes disse são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos. Então lhes abri o entendimento para compreender as escrituras e lhes disse assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Tudo que aconteceu estava nos eternos propósitos de Deus no eterno desígnio de Deus mas isso não isenta os judeus da sua culpa assim como nos dias de hoje também não nos isenta dos nossos pecados pecamos porque queremos pecar não é porque Deus está enxigando você a pecar não estava no eterno decreto de Deus que eu ia pecar então está a culpa é de Deus não você pecou porque você quis pecar queridos Cristo é o renovo Cristo é a restauração Cristo é aquele que veio para cumprir os eternos desígnios de Deus e mostrar que nós precisamos dele porque somos miseráveis pecadores segunda coisa segunda coisa que o texto nos mostra sobre quem é Jesus é que Jesus é o santo de Deus primeiro Pedro mostra que Jesus é a restauração é o renovo por causa do seu ministério e da sua morte agora ele vai mostrar que Jesus é o santo de Deus pela sua ressurreição dos versos 24 ao verso 32 nós vamos ver este relato principalmente verso 24 que diz ao qual porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte por quanto não era possível fosse ele retirado retido por ela Pedro cita a partir do verso 25 uma passagem registrada no salmo 16 e ele cita de cabeça ainda que Pedro fosse um homem considerado para aquela época nos padrões daquela época um homem letrado um homem sem muito estudo isso não era incomum eles citarem textos de cabeça porque eram ensinados desde a infância decorar passagens bíblicas então Pedro cita de cabeça ali possivelmente não havia nenhum rolo do salmo 16 para que ele pudesse abrir e ler mas ele cita de cabeça mas o que chama atenção é que o título deste salmo é o santo de Deus se você for lá no salmo 16 você vai ver o santo de Deus quando Davi escreveu ele estava colocando ali de uma certa forma uma experiência pessoal mas ele também coloca a certeza de que Deus não permitiria que o seu santo visse a corrupção e neste caso já deixa de ser uma experiência pessoal de Davi agora eles põem sobre o Messias o santo perfeito de Deus e Pedro sabe muito bem disso Jesus como santo de Deus que não viria corrupção o que isso significa significa que o corpo de Jesus não seria decomposto na sepultura que a sua carne não seria comida pelos vermes que o seu corpo não retornaria ao pó como a maldição que foi dada lá em Gênesis ao homem tu és pó e ao pó retornarás não com Cristo com Cristo é diferente na visão do judeu o salmo 16 dizia estava dizendo sobre o próprio Davi mas Pedro ciente de que Davi era sim um profeta de Deus também ele expõe da seguinte maneira irmãos seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi verso 29 que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono prevendo isto referiu-se a ressurreição de Cristo é como se ele dissesse assim olha aí veja a sepultura do rei Davi está por aí se você abrir lá você vai encontrar os restos mortais dele se já não virou tudo pó deve ter uma ossada pelo menos ali está aí no nosso meio agora olha a sepultura de Jesus Cristo e vê se ele está lá vê se tem restos mortais dele ali vê se tem um corpo mumificado ali não tem onde está os seus ossos onde está o seu corpo Jesus é o santo que não veria corrupção e foi disso que Davi falou Jesus foi aquele a quem Deus ressuscitou e o verso 24 nos traz uma expressão muito interessante quando ele fala rompendo os grilhões da morte esse termo grilhões no grego na língua grega traz a ideia de dores do parto e por que que Pedro está falando sobre essa situação porque a dor a maior dor ou a dor mais intensa que o ser humano conhece até ainda nos dias de hoje é a dor do parto dizem que não há dor pior do que essa e isso no caso das mulheres para os homens até uma encravada costuma doer bastante mas aqui ele usa a ideia das dores do parto porque era a dor pior que um homem uma pessoa um ser humano poderia conhecer e o que Pedro está afirmando é que Jesus sofreu as angústias da morte que o próprio senhor Jesus sofreu as angústias das dores do inferno por causa do meio do seu pecado e Deus o ressuscitou o livrando destas angústias essa era a prova de que a ressurreição de Cristo mostrava que ele é o santo de Deus o seu corpo não veria a corrupção o santo de Deus assim como o ministério e a morte de Jesus mostravam que ele é a restauração prometida assim também a sua ressurreição mostra que Jesus é o santo de Deus quem é Jesus Jesus é o santo de Deus terceiro Jesus é o senhor e Cristo o texto continua e as profecias do antigo testamento não só falaram da missão de Jesus não só falaram da encarnação do seu ministério a sua humilhação a sua morte mas também falaram da exaltação do próprio Cristo para exemplificar isso Pedro se utiliza de um outro salmo salmo 110 é interessante queridos que o senhor Jesus lá em Mateus capítulo 22 no verso 44 ele usa este salmo quando ele indaga algumas pessoas falando assim vocês dizem que o Messias é descendente de Davi é filho de Davi mas por que que então Davi escreve dizendo que disse o senhor ao meu senhor ou seja se se o Cristo é filho de Davi por que que Davi o chama de senhor mostrando ali a exaltação de Cristo aqui Pedro utiliza este salmo para ratificar para confirmar que Davi o chama de senhor que Davi sabia que ele se referia ao Messias glorificado amados irmãos aquele que por ser senhor de tudo e de todos poria todos os seus inimigos debaixo do estrado de seus pés por estrado dos seus pés e o último o último inimigo a ser vencido era a morte e ele venceu Jesus disse antes de subir aos céus que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra toda autoridade se você for lá em Mateus capítulo 28 você vai ver essa expressão no capítulo no verso 18 na ascensão de Cristo ele recebeu o governo da igreja e do universo mas ele já não era rei sobre todas as coisas sim ele sempre foi rei sobre todas as coisas ele sempre governou todas as coisas mas agora quando ele foi assunto aos céus ele foi empossado publicamente como Deus e homem o Jesus que os judeus clamaram para que os romanos matassem agora não se encontra em túmulo nenhum ele venceu a morte e está exaltado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Pedro termina aqui o seu sermão apresentando justamente isso no verso 36 quando ele diz esteja absolutamente certa pois toda a casa de Israel de que este Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo o ensino de Pedro é o que Jesus anunciou que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra que Pedro também confirmou essa verdade quando escreveu aos filipenses no capítulo 2 do verso 9 ao verso 11 dizendo pelo que também Deus o exaltou sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai queridos irmãos pelo ministério de o Senhor Jesus e sua morte vemos que Jesus é a nossa restauração pela sua ressurreição vemos que ele é o santo de Deus pela sua exaltação sabemos que ele é Senhor e Cristo gostaria de concluir lembrando aquilo que recitamos ou lemos no credo apostólico relacionado a pessoa do Senhor Jesus ele é chamado credo apostólico não porque foi escrito pelos apóstolos mas porque resumia o ensino dos apóstolos e vemos a parte do Senhor Jesus dizendo que expressa da seguinte maneira creio em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor o qual foi concebido por obra do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu ao Hades ressurgiu dos mortos ao terceiro dia subiu ao céu e está assentado a mão direita de Deus Pai todo poderoso de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos não é isso que cremos não é isso que você crê não é isso que a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus quem é o Senhor Jesus para você além de todas as características dessas três características que vimos aqui ele como a restauração como o Santo de Deus como o Senhor e Cristo o Senhor Jesus nos fala muitas vezes pelas suas escrituras quem ele é o Evangelho de João está repleto da expressão eu sou eu sou o pão da vida eu sou o bom pastor eu sou o caminho a verdade e a vida eu sou a ressurreição e a vida quem é Jesus para você a partir de agora queridos não use simplesmente termos genéricos mas mostre que você conhece o seu Senhor e Cristo o seu Senhor e Salvador quando perguntarem para você quem é Jesus mostre que você conhece e busca conhecer cada vez mais o seu Senhor e Salvador é necessário que assim façamos a despeito queridos do que muitos acreditam a respeito de Cristo muitos ainda acham que ele ainda está pendurado no madeiro muitos acreditam que ele já veio e que vai retornar uma terceira vez alguns dizem que acreditam mas vivem como se não acreditassem mas nós a despeito de tudo isso cremos na ressurreição de Cristo e por isso temos alguns benefícios eu gostaria de expor algumas aplicações desses benefícios para a nossa vida primeira Cristo é o nosso restaurador ele pela sua morte nos deu uma nova vida ele restaurou os nossos planos ele restaurou os nossos sonhos nós que estamos mortos nos nossos delitos e pecados ele pela sua graça mediante a fé nos salvou Cristo restaurou os nossos planos os nossos sonhos os nossos caminhos os caminhos que nós traçávamos para a nossa vida é como diz lá em provérbios capítulo 14 verso 12 que diz que há caminhos que ao homem parece ser direito mas o seu fim é caminho de morte esse era os nossos planos esse era os nossos caminhos mas ele restaurou ele fez como o salmista expõe lá no salmo 126 quando o senhor restaurou a nossa sorte ficamos como quem sonha ali eles ficaram como quem sonha porque eles foram libertos do cativeiro babilônico nós louvamos a Deus e ficamos como quem sonha com os sonhos restaurados porque ele nos libertou da escravidão do pecado Cristo é a nossa restauração amados irmãos Cristo é a nossa esperança temos a esperança de que um dia nós ressuscitaremos porque ele ressuscitou uma das afirmações do credo é justamente essa que cremos na ressurreição do corpo e nós cremos assim porque Cristo suportou as angústias da morte rompeu com os grilhões da morte venceu a morte e agora nós temos a esperança da vida eterna nele por meio dele o santo de Deus a nossa esperança em terceiro Cristo é a nossa certeza Cristo é a nossa herança nós temos a certeza de que receberemos o nosso galardão a herança que nos foi prometida e garantida porque ele foi glorificado foi assunto aos céus e está ali está lá e ele cumpriu assim aquilo que ele fala lá em João capítulo 14 não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não vou teria dito pois vou preparar-vos lugar nós temos a certeza que ele é a nossa herança nós temos a certeza da nossa herança do nosso galardão porque ele é o Cristo glorificado temos a certeza que nós reinaremos com o nosso Senhor assim como as escrituras sagradas nos mostram Paulo escrevendo a Timóteo ele fala se perseveramos também com ele reinaremos você crê nisso querido então quem é Jesus para você? feche os olhos vamos orar Deus Santo louvamos o Senhor pela tua palavra lida e exposta ó Deus neste momento e pedimos ao Senhor que com teu Santo Espírito edifique o nosso coração aplicando essa palavra em nós para que possamos ó Deus conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Senhor e Salvador para que não sejamos ó Deus é pegos de surpresa quando alguém nos perguntar quem é Jesus? e nós não saibamos responder quem é Jesus? mas que nós respondamos sim Pai quem é Jesus? o nosso Senhor e Salvador o Santo de Deus a nossa restauração o nosso bom pastor o nosso único caminho a única verdade aquele que nos traz vida porque ele é a vida ele é a fonte de águas vivas ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores ele é o primeiro e o último ele é a nossa salvação ó Deus bendito ensina-nos ó Deus a te adorar e a confiar no Senhor dia após dia para que possamos viver aquilo que dizemos que cremos para que possamos falar aquilo que cremos para que tenhamos para que tenhamos ousadia e intrepidez assim como o Senhor fez com o Pedro para pregar este nome que está acima de todo nome e somente por ele as pessoas são salvas somente por ele nós fomos salvos em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos fortaleça que o Senhor nos edifique que o Senhor cumpre em nós o teu querer é assim que oramos amém o Senhor para que ouamos amém amém